Então, esse é o Tower of Wii, é um jogo onde você escolhe uma das cores, e o seu objetivo é construir na sua base, que fica dentro desse tabuleiro interno, uma torre de 10 andares. Quando você conseguir chegar em 10 andares, você ganha o jogo. O jogo começa com o seguinte fluxo. O primeiro jogador, ele pode ser jogado de 2 a 4 jogadores. O primeiro jogador, ele vai definir aleatoriamente onde vão surgir as peças brancas. As peças brancas, elas não têm dono, então elas spawnam de acordo com duas cartas que você tira do baralho laranja. Elas definem o quadrante em qual as cartas vão aparecer. Então, vai aparecer uma carta no quadrante verde e uma carta no quadrante vermelho. Para saber em qual das casas que estão numeradas, que esse quadrante vai surgir, eu jogo um dado de 6, que é a numeração de 1 a 6. E assim a gente saberia que vai surgir um na casa 3, do verde, e um na casa 3, do vermelho. Passada essa fase, essas duas cartas também definem a rotação do tabuleiro, da parte interna do tabuleiro. A primeira carta, a primeira carta que eu tirei, acho que foi a vermelha, ela sempre faz referência, a primeira carta, à parte externa do tabuleiro. Então, você, significa que seria no quadrante vermelho, uma parte interna, que é a segunda carta, o verde. É vermelho mais o verde, o tabuleiro giraria dessa forma. Então, os jogadores, na fase de setup, antes disso, eles definem, eles iniciam na primeira casa da cor do seu personagem, ou dentro do tabuleiro interno. E assim, o jogo consegue, cada jogador tem que jogar um dado de 10 para andar. Quando o jogador passar por cima de uma dessas caixinhas, ela se torna parte do ano. E aí tem a ver com o tema, que ele passa a ver aquela caixa da maneira dele, e ele continua andando até que ele consiga trazer ela de volta para dentro da base dele. Ele pode entrar na base dele pela casa 1 ou pela casa 6. A partir do momento que ele entra, ele contabiliza essa peça e ela começa a virar o pavimento da torre dele. E aí, pra ele conseguir 10 cartas primeiro. 10 peças primeiro. Aí, dentro do jogo, você tem alguns modificadores. Se você parar em cima das casas roxas, você tira cartas que têm ações aleatórias, que podem virar o jogo completamente. Por exemplo, o tabuleiro não gira nessa rodada. Se você tirar isso, você pode segurar o tabuleiro para girar. Para você tentar entrar na sua casa com mais facilidade ou alguma coisa assim. Então, é basicamente isso.